O Senhor esteja com todos, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e Ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse Tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram, onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou, quantos pães tendes? Eles lhe responderam, sete e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, o tempo do advento, em tantas coisas se compara ao tempo quaresmal. Por exemplo, a própria cor do paramento roxa. Hoje estamos aqui usando o paramento branco, porque também comemoramos, dentro do tempo do advento, a festa de São Francisco Xavier. O padroeiro das missões. Mas a cor roxa é própria e predomina no tempo do advento, como o tempo quaresmal. Assim também o apelo que o advento e a quaresma fazem para o fortalecimento da fé. Nesses dias, nós temos na liturgia da palavra falado sobre a fé. Assim, Jesus conta então aquela parábola em que sobressai a importância da fé. Jesus aparece no episódio do centurião que convida a ele para curar o seu servo. E Jesus diz, já estou indo lá na tua casa. E o centurião diz, não senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Basta que tu digas uma palavra e o meu servo ficará curado. Porque eu que sou um subalterno, mando e tem quem obedece, quanto mais você, que é Deus do céu e da terra. E assim, o centurião obteve a cura do seu empregado. Ontem, a palavra nos falava sobre a exultação de Jesus, quando os simples fazem o acolhimento da revelação que ele tem para oferecer ao mundo e ao coração das pessoas. Quantos reis, quantos profetas quiseram ver o que vós estáis vendo. Um apelo, portanto, à fé e que se renova no presente da nossa vida. Hoje também nós somos chamados a perceber a confiança, a confiança em Deus. A confiança em Jesus. Ele que se preocupa com as pessoas que estavam acompanhando a ele, para que não desmaiem a confiança de Deus que cuida de nós. Claro, não nesta dimensão miraculista ou de fazer cair pão do céu. Aqui é o simbolismo que funciona do cuidado que Deus tem pela gente. E um outro aspecto importante, seja do advento ou da quaresma, é o da caridade. Aqui, Jesus manda distribuir, pois os pães mandam dar com generosidade aos discípulos. E os discípulos distribuem, todos comem até ficar satisfeitos dos pães e dos peixes. A solidariedade que deve marcar, igualmente, a vida dos discípulos missionários do Senhor. De qualquer modo, um apelo à renovação da confiança, da esperança. E nós aprendemos da espiritualidade, do próprio tempo da quaresma, como do advento, que não se trata de uma confiança assim, de ficar aí, deitado na rede, esperar as coisas caírem do céu. Não, não é isso. Mas é uma esperança operante, uma confiança ativa. Diríamos em português, fazendo por onde? De modo que, então, não só se espera o milagre de Deus, mas há também a contrapartida e a participação humana. Jesus faz com que o pão seja bastante para todos, passando pela mão dos discípulos e assim, e a se distribuindo aquele alimento divino. Um convite, pois, à esperança e à confiança em Deus. Deus que sabe de nós, Deus que cuida de nós. Uma esperança que se faz quanto mais necessária, quanto, muitas vezes, atravessamos situações difíceis, provações, especialmente a respeito de saúde, a saúde que fica abalada, fica precária. Muitas vezes foi por culpa nossa até que chegamos a esse ponto. Muitas vezes por situação financeira, que também a gente gasta mais do que ganha, então, por isso, vai ficando sempre apertado. Muitas vezes por situação no relacionamento familiar, brigas, desuniões, desentendimentos entre o casal, e tantas outras coisas que vêm perturbar a paz da família, as drogas dos jovens, o alcoolismo, a vagabundagem, ou seja, os filhos e os netos não querem nada. E isso tudo causa, então, uma espécie de desesperança no coração das pessoas, das famílias. Por isso, um convite a renovarmos a nossa esperança em Deus. Outra sugestão importante do tempo do advento e da quaresma, a vigilância. Uma vigilância, uma vigilância que se faz na oração, uma vigilância que se faz em prestar atenção, estar atentos, também na nossa vida interior, na vida espiritual. Cultivar a vida interior, fortalecernos mais ainda na oração, e em tudo isso fortalecernos na fidelidade a Deus, que é o grande convite desses grandes tempos litúrgicos, advento e a quaresma. Meus irmãos e irmãs, que possamos fortalecernos sempre devidamente, a partir de uma base segura, que é a palavra de Deus. Vamos fazer um instante de silêncio, para que a mensagem possa chegar ao nosso coração.